Se você quer saber quais são os documentos para viajar para a Itália, este é o vídeo certo para você, porque além dos documentos necessários, tem uma regrinha que pouca gente sabe, e às vezes você pode até ser impedido de entrar na Europa simplesmente por falta de conhecimento. Então, vem comigo! Fala Mochileiros, eu sou o Marcelo e a Itália é a viagem dos sonhos da grande maioria dos brasileiros que vão até a Europa. Roma, com toda a sua história, com todo o seu encanto, conhecer o Vaticano e até outras cidades, como a charmosa Veneza, é simplesmente, gente, apaixonante. Mas antes de aproveitar a Itália, saiba o que é preciso para entrar neste país. Eu fiz uma lista com seis documentos que você vai precisar e que são exigidos na imigração para você não ter nenhum tipo de problema. E para te ajudar ainda mais, tem um roteiro de Roma com todas as informações para a sua viagem. É só pegar aí na descrição e nos comentários. É de graça porque é que é assim. Toda semana, dicas valiosas para ajudar você a viajar mais, gastando cada vez menos. Então, por isso, já se inscreve e ativa o sininho, que assim você não perde nada e ainda ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? Número 1. Visto. Por enquanto, para entrar, não precisa de visto no Espaço Schengen. Se você não sabe o que é o Espaço Schengen, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aí embaixo, na descrição. Mas falando assim de uma forma resumida, é a grande maioria dos países da Europa visitado por brasileiros, com exceção da Inglaterra. Você futuramente vai precisar de uma autorização eletrônica que vai se chamar ETIAS. A previsão é para 2024, mas ainda não tem data definida. Tem um vídeo também sobre o ETIAS, vai estar aí embaixo, na descrição. Mas em 2023, você não vai precisar de visto. A autorização vai ser feita lá na hora, na imigração. Por isso que é importante estar com todos os documentos. Então, vamos lá para todos os documentos que são necessários na imigração. Número 2. Passaporte. É obrigatório para todo mundo, independente da nacionalidade. Agora, tem um detalhe importante que nem todo mundo sabe, que é que seu passaporte tem que ter validade de pelo menos 3 meses a contar da data de retorno. Então, preste atenção nesse detalhe, porque você como turista, você pode ficar até 90 dias. Então, seu passaporte tem que estar válido 3 meses após a sua saída da Europa, ou seu retorno do Brasil, né? E o que normalmente acontece, é que você nem embarca. Caso o seu passaporte não esteja com essa validade, você já é impedido de viajar aqui mesmo, ainda no Brasil. Então, gente, preste bem atenção nesse detalhe, para não passar perrengue. Número 3. Comprovante de hospedagem. Você precisa comprovar que tem reserva em um hotel ou uma pousada durante todo o período da sua viagem. Leve essa reserva impressa. Não confie no celular, porque a regra é que você não pode usar o celular ali onde é feita a imigração. Inclusive, tem chip internacional para você usar a internet com desconto, né? Eu vou deixar aí embaixo, na descrição. Você pode usar no aeroporto após sair daquela área de imigração. Mas na área de imigração, você não pode usar celular. Então, você leva uma pastinha com todos os comprovantes impressos, para não ter nenhum problema. Se você vai ficar na casa de um parente, de um amigo, você precisa levar a sua carta convite, que a pessoa que mora lá, vai enviar para você, aqui ainda no Brasil. Aí você imprime e coloca na sua pastinha de documentos. Número 4. Passagem aérea. Você precisa apresentar a sua passagem aérea de volta para o Brasil, ou de saída do espaço Schengen. Por exemplo, se você vai passar 90 dias e depois vai para a Inglaterra, que não faz parte do espaço Schengen. Aí você apresenta essa passagem para a Inglaterra. Se você for passar 90 dias ou menos e depois retornar para o Brasil, aí é a sua passagem de volta para o Brasil. O que eles querem ver é se você vai ficar realmente durante o período que você pode ficar lá, o período permitido, e se você não vai ficar lá de forma ilegal. Leve sempre impresso para não ter nenhum tipo de problema. Número 5. Seguro viagem. É obrigatório você apresentar o seu seguro viagem com a cobertura médica de no mínimo 30 mil euros. Mas calma, que esse não é o valor que você vai pagar. O seguro é bem barato mesmo. Existe um comparador de seguros, que ele trabalha com as melhores seguradoras que fazem lá a cobertura para a Europa. E ele compara para você. É barato mesmo, gente. Em média, fica menos de 20 reais por dia, o completo. Que além de cobertura médica, tem cobertura odontológica. Seguro para pagagem. Então, assim, eu vou deixar o link com esse desconto aí na descrição e nos comentários. É o mesmo que eu uso há anos. E tem um vídeo, né, com o passo a passo, caso você tenha alguma dúvida. Aí você vai receber sua pólice por e-mail. E aí você lembre sempre de imprimir e levar na sua pastinha de documento. Número 6. Comprovação financeira. Você precisa comprovar que tem dinheiro para passar os dias, né, da sua viagem. Mas cada país tem uma regra específica. A média é de comprovar 65 euros por dia, comprovando que a sua hospedagem já está paga. A Itália, ela não especifica um valor dessa comprovação. Então, meu conselho é que lá na Itália, você comprove no mínimo 65 euros por dia, no total de 600 euros, independente dos dias que você for passar. Se for passar dois dias, comprove no mínimo 600. Fique atento a esse detalhe, porque a grande maioria das pessoas não sabem disso. Então, às vezes vai passar poucos dias e não comprova esse valor mínimo. E comprovar, gente, não quer dizer que você vai gastar esse valor. Você vai levar uma parte em espécie, em euro, não leve real. Faz a troca aqui mesmo em uma casa de câmbio aqui no Brasil. Tem uma até que entrega em casa, eu vou deixar o link aí na descrição, que é uma comodidade para você. O restante você comprova com cartão de crédito internacional ou com cartão de débito de uma conta global, que é a melhor forma de você levar dinheiro. Primeiro, se você ainda não tem uma conta global, eu recomendo que você faça essa daqui da Wise. É a mesma que eu uso, porque não paga para abrir, não paga taxa de manutenção, não paga unidade. Você economiza com IOF, que é 1,1, do cartão é quase 5,5. O câmbio é o câmbio real, aquele mesmo do Google, porque na casa de câmbio é o câmbio turismo, que é mais caro. Eles mandam esse cartão físico, você recebe em sua casa aqui no Brasil, porque antigamente só quem recebia esse cartão físico, você podia usar o do celular, o virtual. Era só quem morava na Europa e nos Estados Unidos, mas tem tanto brasileiro usando, que agora você recebe aqui no Brasil rapidinho, em média uma semana chega na sua casa. Eu vou deixar o link de abertura aí na descrição. Tem um vídeo também aqui com passo a passo, caso você tenha alguma dúvida. Então você pode abrir hoje mesmo, porque não paga nada. E lembre de levar tudo isso impresso, o extrato do cartão, inclusive o extrato aqui do Wise, porque ele também serve como comprovação de renda na imigração. Aí você leva isso aqui, imprime, leva dizendo quanto é que tem de dinheiro, impresso também na sua pastinha de documentos. Eu vou deixar aqui na tela vídeos que com certeza vão ajudar na sua viagem. E lembre de pegar o Guia de Roma e os cupons de desconto. Eu vou deixar tudo embaixo, na descrição e nos comentários. Se você gostou, se lhe ajudou, deixa aquele like massa, se inscreva que a casa é sua. E até a próxima. Tchau.